Estamos num momento crucial para os Açores. A juventude está a enfrentar desafios enormes na habitação, no emprego e, acima de tudo, no sentimento que o seu futuro não passa pelas nossas ilhas. Mas estamos aqui hoje porque acreditamos que isso pode mudar. Acreditamos que é possível enverter o curso, que é possível garantir aos jovens açorianos que teremos condições para ficar, crescer e prosperar na nossa maravilhosa região. O Governo tem falhado em dar respostas concretas a estes problemas. Há quatro anos que promessas são feitas, mas os jovens continuam a ver a habitação como um sonho distante, os salários continuam a refletir o valor que os nossos jovens têm e têm investido na sua formação. E, acima de tudo, o futuro, que para muitos parece estar cada vez mais distante das nossas ilhas. Temos que ser claros. As políticas implementadas por este Governo não resolvem os problemas estruturais da nossa região. Enquanto o Governo continua a falhar em dar respostas, o Partido Socialista e a Juventude Socialista não só identificam os problemas, como trazem soluções concretas. Prova disso, são as seis moções sectoriais que apresentamos neste Congresso com brinco de temas que vão desde a saúde à habitação, ao desporto e à formação. Além disso, o Partido Socialista apresentou 11 medidas concretas ao Governo do General dos Açores para que possamos dialogar todos pelo um bom futuro para os Açores, com o Partido Socialista e não com a extrema direita. Acima de tudo, estas moções não são apenas palavras no papel. São um compromisso da nossa parte em criar condições para que todos os jovens possam construir um futuro sólido nos Açores. Esta é o nosso trabalho, a nossa missão e demonstração clara que a Juventude Socialista dos Açores está a liderar a mudança com propostas reais e com impacto verdadeiro na Juventude Açoriana. Da saúde ao desporto, estamos a demonstrar que a JTS está na linha da frente, a formar os quadros do futuro, tanto para o Partido Socialista como para a região autónoma dos Açores. A Juventude Socialista tem um papel fundamental, não só para os jovens dos Açores, mas também para dentro do Partido Socialista. A JTS é a avójetiva e determinada que traz as preocupações da Juventude para o centro da agenda política e, por isso, hoje, mais do que nunca, precisamos de continuar a mostrar a nossa relevância, a nossa capacidade de transformar ideias em medidas concretas e, acima de tudo, termos um líder que olha para a Juventude como olha para os Açores todos, com um futuro, um futuro novo. Quando falamos de habitação, de emprego ou do futuro, não fazemos de forma superficial. Fazemos porque estamos no terreno, ouvindo as pessoas, conhecendo e sentindo as dificuldades que tantos jovens enfrentam nos dias de hoje na nossa região. E, neste sentido, gostaria de aproveitar este momento para dizer ao nosso Presidente que estamos aqui, estamos ao teu lado, prontos para as próximas lutas, para as próximas batalhas e defender todos os dias dos Açores e garantir que a juventude não seja esquecida. Com a força da nossa juventude, vamos provar que o Partido Socialista é e continuará a ser o partido que faz a diferença para o futuro da nossa região, mostrando a todos que os Açores podem e devem ser um lugar de oportunidades, de progresso e de justiça social para todos os açorianos. Viva o PS e viva os Açores!